E aí, maravilhosa! Tudo bem com você? Ai, gente, hoje é um dos vídeos mais felizes da minha vida. Claro que todos os vídeos, cada um é uma alegria diferente, mas esse vídeo aqui é uma alegria, assim, bem, 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 bem diferenciada, gente, porque é uma realização de um sonho, uma conquista minha nesse canal. E essa conquista só veio a partir de você que tá aí do outro lado, gente, clicando, assistindo, dando like, comentando. Essa conquista só veio porque você existe e eu tenho que compartilhar ela com você aqui neste canal. Gente, não sei se você reparou, mas no começo do meu vídeo, agora tem anúncios. E por favor, não pule os anúncios, veja os anúncios até o fim, por favor, tá bom? Nunca te pedi nada, só isso que eu tô te pedindo. E por que tem esse anúncio? Porque, gente, meu canal está monetizado. Isso significa que a partir de agora eu vou ganhar din-din, né, com os meus vídeos. Com o meu canal. E isso pra quem cria vídeo, gente, é um incentivo muito grande, óbvio, né, muito grande, muito grande mesmo. Porque eu faço meus vídeos com todo o amor do mundo. O meu propósito com o meu canal é levantar mulheres, é ajudar mulheres, é fortalecer mulheres. Nós vivemos numa época que as mulheres estão sendo, assim, tão massacradas, tão humilhadas. Não era pra ser, mas tá sendo. O feminicídio só aumenta, a depressão só aumenta, a baixa autoestima só aumenta. Então, no meu canal, eu decidi fazer o canal para que mulheres possam se amar mais, amar mais seus cabelos. Não sonhar no espelho com tanta tristeza quanto se olham, sabe? Ajudar mulheres, ver o melhor delas, lidar com o cabelo delas. Porque o Brasil tem uma população de negros muito grande. E, obviamente, que a população negra é a população que mais tem cabelo crespo, cabelo cacheado, né? Essa parte do Brasil, gente, precisa sim saber lidar com o cabelo. Saber amar o cabelo. E é por isso que eu estou aqui. Pra que você ame cada dia mais seu cabelo, saiba cuidar do seu cabelo crespo. E o meu propósito de vida é esse. Ajudar mulheres, estar com mulheres, estar aqui por mulheres. Eu, quando comecei no YouTube, eu não comecei pra brincar. Eu comecei sério. Eu estudei, eu estudava muito pra estar aqui no YouTube. Eu comprei um curso, que é o Fórmula Negócio Online, que ele tem mais de 400 aulas. Gente, eu sentava no computador cedo e só saia de noite, meia-noite, estudando como abrir um canal, o que falar, como falar. Pra eu alinhar ali o meu propósito pra poder trazer o melhor conteúdo pra vocês. Gente, eu ainda tô em aprendizado. Tem 11 meses que eu coloco vídeo aqui no meu canal. No nosso canal, esse canal aqui é pra você florescer. Então, pra eu ir florescendo a cada dia, aprendendo com vocês também. Com certeza. E aí, gata? O meu canal, ele foi monetizado. E, gente, foi uma alegria muito, 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 muito grande, muito grande na minha vida mesmo. Eu chorei de emoção. No dia 13 de novembro do ano passado, eu bati a primeira meta dos dois requisitos mais, assim, né, mais difíceis. Mas mais longos, mais complexos, um pouquinho, assim, né, do YouTube. São quatro requisitos, mais dois, é bem facinho ali. Os outros dois são ter, pelo menos, mil inscritos e ter quatro mil horas de visualizações. Dia 13 de novembro, eu bati essa primeira exigência do YouTube ali, que foi os mil inscritos. E aí, gente, foi trabalho duro. Trabalho duro, ansiedade batendo ali, sabe, na porta. E eu falei com o Senhor, pedi a Deus, Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. O meu canal, ele faz parte do meu propósito de vida. E eu não quero parar, eu não vou parar. Tem muitas mulheres que precisam de se amar, amar o próprio cabelo. E eu não vou parar. E não parei, gente. Quando foi... Ai, gente, tô tão ansiosa. Que eu esqueci as datas. Pera aí, que eu vou ver aqui, tá? Pera aí, não pula esse vídeo. Não sai desse vídeo, não. Fica aí, em nome de Jesus. Olha, quando foi no dia 17... No dia 16 de janeiro... 17 de janeiro. Deixa eu ver aqui. Quando foi no dia 18 de janeiro, gente, eu trabalhei o dia 17 pro dia 18, à noite. Quando eu acordei, eu abri o meu YouTube Studio e tinha lá uma mensagem do YouTube, né? É, parabéns, Thais. Agora você pode fazer... Vou colocar pra vocês aqui na tela pra vocês verem. Parabéns, Thais. Agora você pode fazer parte do nosso programa de parcerias do YouTube. Gente, sério. Eu não cabia em mim, sabe? Foi uma alegria que não tava cabendo em mim. Não repara minha unha, porque a minha unha já é o sábado aqui, tá? Mas olha pelas novas que ainda tem. Manutenção tem que fazer, mas ó... Não repara. E aí foi uma alegria, gente, que não cabia em mim. Não cabia em mim, não cabia em mim. Meu Deus, eu não tava acreditando que tava acontecendo isso. E aí eu peguei, cheguei em casa, fiz minha inscrição. O YouTube tem aquela questão lá de aprovar, né? Tem que fazer a continha no Google AdSense. E aí eu fiz a continha no Google AdSense. Abri lá. E depois eu fui fazendo os requisitos lá. Que eles vão pedindo lá umas três etapas. E fui fazendo... Acho que é três etapas. Fui fazendo lá. E o YouTube, ele tem que aprovar o canal da pessoa. E aí eu pensei que essa aprovação ia durar aí um mês, dois meses, três meses. Até tipo assim, descansei no Senhor, claro, né? E parei de ficar olhando assim. Parei nada. Olha todo dia lá no meu YouTube Estúdio. Parei nada. Sacanagem. Não parei não. E aí quando foi no dia 19, gente. Eu acordei e falei assim. Ai, vou olhar aqui, né? Quantas coisas que eu tenho. Que a gente tem que ver as métricas da gente, né? Pra saber onde tá acertando. Onde tá errando. O que pode melhorar. Tudo isso aí no YouTube Estúdio. Pra falar pra gente que a gente pode melhorar pra vocês aqui. E aí eu fui lá, gente. Quando eu olhei lá, ó. Meu Deus. Festa na terra. Festa na terra. E aí, o YouTube mandou mensagem falando assim, ó. Thaís, o seu canal... Ai, não sei lá como foi falando, gente. O seu canal foi aprovado. O seu canal foi aprovado para o nosso programa de parcerias do YouTube. E aí, gente. A partir daquele momento, que foi no dia 19, meus vídeos começaram a ser monetizados. É claro. Que eu tenho que primeiro juntar 100 dólares na minha receita. Pra poder sacar. O Google Essence, a gente só pode sacar depois que acumula 100 dólares. Então eu estou esperando aí os meus 100 dólares. Pra poder sacar o meu dinheirinho. E quando eu conseguir, óbvio que eu vou vir aqui. E vou mostrar pra vocês quanto que foi, como que foi. Porque se não fosse por você, eu não estaria aqui gravando esse vídeo. Se não fosse por você, eu não teria todo esse rolê todo, né, gente. Então, quando eu receber, eu espero que eu receba rápido. Porque eu necessito desse dinheiro. E aí, gata. Quando eu receber, eu vou vir aqui mostrar pra você quanto que foi, como foi. Quanto tempo foi, como que não foi. E eu vou mostrar pra vocês tudo. Assim que eu estou mostrando aqui nessa monetização. E o que eu quero te dizer, é que se você tem um sonho, persista nesse sonho. Se o seu sonho, ele tem a ver com o YouTube, abra o seu canal. Sabe por quê? O YouTube está dando muita oportunidade pra novos criadores de conteúdo. Gente, eu sou uma pessoa que eu aprendi tudo no curso. Eu não sou autodidata. Eu não aprendo assim, eu não sou rata de internet. Não sou. Eu sou uma pessoa comum, eu tenho uma casa, eu tenho um marido. Eu trabalho fora, eu trabalho dentro de casa. Eu, assim, eu edito meus vídeos. Eu faço meus vídeos, eu edito meus vídeos. Então, eu sou uma pessoa comum, gente. Eu sou uma pessoa comum e eu estou conseguindo alcançar meu objetivo. Porque é o meu sonho e eu estou tendo um foco nisso. Então, tenha foco determinado no que você quer. Tenha um propósito. Faça com o melhor que você tem, as condições que você tem. Enquanto você não tem condições de fazer coisa melhor. Então, faça. Você vai reparar que nos meus primeiros vídeos, gente, foi com o meu celular. Eu não sabia gravar. Estava tudo lascado. Uma luz estourando na minha cara. E eu sabia que não estava bom. O áudio não estava legal. E mesmo assim, eu gravei porque era o que eu tinha. Eu só tinha isso. Então, eu fiz o meu melhor nas condições que eu tinha. Hoje, eu ainda estou aprendendo? Eu estou aprendendo sim, com certeza. Mas eu sei fazer um pouquinho mais do que eu sabia 11 meses atrás. E daqui 11 meses, eu vou saber um pouquinho mais do que eu sei hoje. Então, você tem que partir de um princípio. Então, parta de um princípio. Se for YouTube o desejo do seu coração, se for YouTube o seu sonho, sonhe, sonhe alto, sonhe grande. Não permita que nada nessa vida impeça você de sonhar. Não permita, não permita. O YouTube faz parte do meu propósito de vida. Ainda vou falar sobre o propósito de vida aqui com vocês. Porque muitas pessoas não têm propósito de vida. Não sabem como descobrir os seus propósitos de vida. E ainda vou falar sobre isso aqui com vocês. Sobre determinação, sobre foco, sobre propósito. Porque a gente vive em uma geração que tem tantas coisas em volta. E não sabe muitas vezes o que quer. Pra que estar na Terra? Qual o propósito de estar na Terra? Eu vou falar pra vocês aqui um vídeo ainda sobre esse assunto. Porque eu acho que é um assunto assim, que é super relevante pra falar pras mulheres. Minha garganta tá falhando já, vou tomar uma água. Meu Deus. E eu acho que é um assunto assim, muito relevante pra falar pras mulheres. Porque, às vezes, a mulher se perde no papel de esposa, papel de mãe, papel de jornada de casa, papel de profissional, de isso, aquilo, do outro. E ela não sabe nem pra que ela está existindo mesmo. Qual é a realização de vida que ela quer. O propósito de vida dela nessa Terra. Ela não sabe. Ela se perde nas funções do dia a dia. Gata, gente, e é isso. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada você que tá aqui. Obrigada mesmo. Fique aqui, tá? Pelo amor de Deus, sai eu. Fica aqui. Dá a sua curtida aí. Ai, as galas aqui de casa amam quando eu gravo vídeo, gente. Eles também querem participar e eu deixo. Eu não fico mais parando quando eles cantam, não. Deixa eles cantarem de fundo. Dá o seu ok. Fala pra mim o que você acha que precisa ser melhorado nesse canal. Porque pra mim o seu termômetro vale muita coisa. Pra mim o seu termômetro vale muito aqui no meu canal. Fala o que você gosta, o que você acha que eu preciso melhorar. E aí, gata, fala o que você mais gosta que eu falo também aqui no canal. Que eu vou gostar muito de ouvir de você a sua opinião. Tá bom, maravilhosa? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Jamais desista daquilo que você pede para Deus todas as noites. Todas as noites. E esteja preparada pra quando o Senhor Deus começar a realizar na sua vida aquilo que você pede pra Ele. A Bíblia fala que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Então saiba pedir, saiba como pedir. Alinha os seus pedidos com os planos de Deus na sua vida. E pede. Pede e se prepara porque você vai receber. Tá bom, maravilhosa? Tchau, fica com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Porque aqui nós vamos monetizar. Monetizar, dar...